Boa tarde pessoal, prazer em falar com vocês. Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União. Quero agradecer o carinho de todo mundo que está aqui prestigiando esse momento do Felipe, momento de empreendedorismo, quem ganha muito é a cidade de Novo Horizonte e região. A Construtora União já tem 17 franquias e até 70 municípios, são mais de 200 obras em andamento. A gente unificou engenharia, arquitetura, financiamento habitacional e execução de obra, tudo no único ambiente. A gente pegou um mercado antigo, modelou o corretor, fez vídeo com o corretor, colocou ele no TikTok, todas as mídias sociais, somou o drone, o câmera 360, programa de televisão. E chegou um número muito legal de pessoas que realizam o sonho na casa própria com a gente. E hoje em Novo Horizonte eu tenho o prazer de participar de mais uma inauguração. Estou muito feliz, quero agradecer o carinho de vocês. Quero agradecer a Deus também por ter me apresentado, o Felipe, uma pessoa excelente, para que a gente possa crescer muito aqui nessa região. A gente está diante de pessoas também, tem o Paulo que está negociando com a gente para abrir uma franquia já lá em Matão. Daqui a pouco a gente está abrindo também mais uma lá. E eu quero agradecer o carinho, primeiro agradecer a Deus também por essa oportunidade. Dizer que Novo Horizonte ganha muito, podendo agora contar com uma equipe completa para dar assessoria, numa circunstância que de repente, pelo que a gente percebeu aqui, não tem profissionais qualificados para fazer esse tipo de trabalho. Então a partir de segunda-feira vão ter profissionais aqui, vão ser atualmente treinados pelos nossos profissionais da matriz, dando toda a assessoria para que eles consigam simular, atender e financiar o imóvel. Eu queria passar para o Felipe, para ele falar um pouquinho aqui para vocês. São amigos, são pessoas que ele conhece. Eu acho que você deveria agradecer o prestígio de todo mundo que está aqui. E te desejo muita sorte nessa empreitada. Eu queria agradecer as palavras do Alexandre, queria agradecer primeiramente a Deus por ter dado a oportunidade de eu abrir uma construtora, que sempre foi um sonho, sempre correr atrás de eu poder realizar esse sonho, através da minha formação também, em edifício civil. E hoje, graças à Construtora União, estou conseguindo realizar esse sonho. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus e depois meus familiares, minha mãe, meu pai e meus amigos que estiveram aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos e vou fazer de tudo para a gente crescer, todo mundo junto, cara. Que eu puder levar todo mundo comigo, eu levo junto comigo. O mais importante, queria agradecer a Maria, que sempre me ajudou, e minha noiva, né? A gente provavelmente casa ano que vem, se Deus quiser. E vamos nessa, ela está junto comigo sempre. Muito obrigado. Isso aí, então. Vamos cortar a fita e vamos dar início aos trabalhos. A gente está oficialmente inaugurada para as crianças de Deus douvir. Acho que é um prazer ser. Obrigado. Obrigado.